Para o Souza, o jogo valia a liderança do campeonato e aos 6 minutos, roubada de bola do dinossauro, Paulinho Mossoró deixa Geórges na cara do gol. E ele não perdoa, balança as redes do Tigre. Souza 1 a 0. Aos 36 minutos, Camilo encontra Mossoró livre e ele manda uma bomba, assustando o arqueiro do Tigre. O CSP responde com o meia-Jonathan com um chute de longa distância. Começa o segundo tempo e o Souza continua mandando da partida. Olha só essa jogada de Rodrigo Potty. Ele bota Ferreira para trabalhar e o paredão do Tigre faz uma linda defesa. E termina assim. Souza líder isolado 1, CSP 0.